E as redes são meigas para ti ou implicáveis? Muito. Muito meigas. A sério? Eu acordo e tenho mensagens espetaculares logo de manhã. Pessoas que me dão os bons dias todos os dias. Deixam sempre uma frase carinhosa, de força. Ainda hoje me comovi com uma senhora que se lembra de mim, do Portugal no Coração, em que deixam-me testemunhos maravilhosos. Desde os filhos que também me ouviam quando eram miúdos e que hoje em dia já são adultos e dizem bem, eu acompanho-te desde aquela altura. Era a tua voz, era isto, era aquilo. Fazias companhia. O Portugal no Coração, a Praça da Alegria, este programa, os da manhã, são programas de companhia. É verdade. Por isso tu entravás na Casa das Pessoas, durante anos entraste na Casa das Pessoas, não é? Sim. Fazias parte da família. Fazia parte da família. Muitas pessoas dizem exatamente isso. Pronto, o facto de terem saudades, para mim, também me deixa super feliz. É sinónimo que, pelo menos do público, eu não desagradei. Se te agradei a alguém, não foi de todo o público. Ficou algum tipo de amargura? Não, ficou... Quando começaram a faltar os convites? Quando, aliás, tu nisso és impecável e és brilhante porque viras-te para outras, tens outros talentos. Tornaste-te uma DJ, fizeste formação, tornaste-te uma DJ muito requisitada, fizeste percurso aí também. Ficou alguma amargura daquele tempo quando te vês sem convites? Ficou, foi... Eu achei que merecia uma satisfação. E não deram? Não. Eu lembro-me... Foi muito duro. Houve um programa em que eu tive que... Eu sabia que era o meu último programa e eu não me podia despedir. Eu não me podia dizer absolutamente nada. Esse foi o pior programa da minha vida. O melhor e o pior. Porque todos os colegas sabiam. E isto é horrível porque a gente começa a alagacionar. Eu prometi que não ias chegar. Mas e se ainda mexe... Prometeste, ok. A minha própria. E se não mexe contigo? Claro que sim. Porque achei muito injusto. Eu sempre amei muito o que fazia. Olha, e tu entregavas-te. E não podeste despedir das pessoas? Foi uma imposição? Foi. Ai, eu tinha... Pois. Eu estive quase. Mas o João Baião estava... Nesse dia estava comigo. E ele próprio... Indireto, ainda por cima. Sim. Ele também ficou... Ficou comovido. Depois já estávamos todos a chorar. Era a produção a chorar. Era toda a gente a chorar. E eu não queria que também fosse uma despedida assim. Toda eu sou baixo para cima. Eu sou alegria. Eu não sou tristeza. Eu posso... São lados espanhol. Mas para a imensura sair do lado português... Eu até a chorar consigo rir. É horrível. Mas... Eu acho que é uma arma que nós temos quando somos pessoas que também já passámos muito. E sem dúvida considero que realmente a vida... Tive alguns dissabores e tive que ter muita força para depois ultrapassar. Principalmente quando nos sentimos sozinhos. Num país que não é o nosso.